Lá não tem mole, nem pra DR Vem com bundão O Didis quer vir comandando a porra toda Não me chama de maleta, essa porra que é protezão Pode me chamar de lindo ou talvez de malvadão Se tu te tumbar doidão, te levo pro porradeiro Mas na rua eu nem conheço e eu sempre digo não Porque eu quero ter contigo um romance de bailão Porque eu quero ter contigo um romance de bailão Vai com o bundão, vem com o bundão, vai com o bundão Vai com o bundão, vem com o bundão, vai com o bundão Vai com o bundão, vem com o bundão, vai com o bundão O Didis quer vir com o bundão, vai com o bundão O Dudender é ruim de invadir Nós com o Isalemão vamos se divertir Porque no Dendê eu vou dizer como é que é Aqui não tem mole nem pra DRE Pra subir aqui no morro até a pop treme Não tem mole pro exército civil nem pra PM Eu dou maior conceito para os amigos meus Mas morro do Dendê também é terra de Deus Ei Deus, DJ 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 Skype manda pra safadinhas Vem com o bundão, vai com o bundão Vem com o bundão, vem com o bundão Os irmão da facção Vai com o bundão, vem com o bundão Vai com o bundão, vem com o bundão Os irmão da facção Ela fala que é a casa comigo E eu sempre digo não Não me chama de marido Essa porra que é protezão Pode me chamar de lindo Ou talvez de malvadão Se tu me tumbar doidão Te levo pra um porradeiro Mas na rua eu nem conheço E eu sempre digo não Porque eu quero ter contigo Um romance de bailão Porque eu quero ter contigo Um romance de bailão Vai com o bundão, vem com o bundão Vem com o bundão Os irmãos da facção